Boa tarde Kahneman, você não foi convocado para a seleção argentina na última lista e com isso eu queria esclarecer dois pontos contigo. Primeiro, se houve algum movimento do Grêmio que você participou também para que você não fosse chamado para estar presente nesses jogos importantes da Copa do Brasil. E segundo, qual foi a tua reação com a lista, você fora dessa lista? Não, não, eu sinceramente não sei nada, acho que ninguém daqui do Grêmio fez alguma coisa por esse motivo. E acontece, na Argentina tem muitos jogadores bons, às vezes quando somos convocados uno fica feliz, quando não tem a oportunidade uno tem que continuar trabalhando e tratar de fazer uns bons jogos para o Grêmio para tentar ter possibilidades na próxima convocatória. Kahneman, para a partida agora contra o Palmeiras, o André falou muito sobre se ganhar de 1 a 0, não tomar o gol, seria muito importante. Como é que você vê essa partida para a defesa? O Palmeiras é um time que tem feito bastante gol no Brasileiro, mas para vocês a defesa, como é que você vê esse jogo da Libertadores agora? Aqui não importa o time que você tenha na frente, se você conseguir ganhar o primeiro jogo e não tomar o gol, seria fantástico. Mas são jogos de 180 minutos, temos que tentar levar um problema menor para lá, para São Paulo, tentar ganhar nosso jogo aqui, tentar fazer o que sempre fazemos, que é tentar ganhar o jogo. Depois vamos ver o que acontece, mas são os primeiros 90 que temos que tentar convertir e não tomar, para depois levar alguma vantagem para lá. Não vai ser fácil, mas vamos tentar. O Dudu é um jogador muito difícil de ser marcado? Sim, claramente, ele é muito rápido, muito técnico, ele está em um momento muito bom, não agora, se não faz tempo, mas nesta instância todos os times têm jogadores bons que fazem a diferença, vamos ter que tomar recaudos com ele, como tomamos com todos os jogadores, e tratar de fazer um jogo sólido na parte defensiva, e que todo mundo esteja com o olho bem aberto para ajudar todo momento. Caneman, você, pelo que acompanhou do jogo do Campeonato Brasileiro, acredita que será esse panorama do Grêmio tendo a posse de bola e o Palmeiras apostando no contra-ataque, ou pode mudar um pouco da cara da partida em relação ao jogo de sábado? Olha, segundo o que vem mostrando os times, pode ser que aconteça, mas são jogos de libertadores, e depois um analisa, faz tudo o que tem que ser feito fora do campo, aí chega na hora e muda completamente, então, eu sou dos caras que prefiro estar preparado para qualquer coisa que acontecer amanhã, e acho que todo mundo vai estar desse jeito. Caneman, eu acho que dentro ali do grupo vocês têm uma unidade muito boa, tanto dos zagueiros quanto do meio campo, todo mundo se conhece bem, e chegou um cara novo aí que parece que está há muito mais tempo com vocês, que é o David Brás fez um golaço no último jogo, inclusive. Como é que está a relação com o David Brás? Porque é um cara que parece que realmente tem, não só dentro de campo, mas fora de campo, uma parceria muito grande com todo mundo, né? Não, o David Brás é um grande jogador, todo mundo sabe isso, e ele está muito feliz, já tenho falado disso, ele está com muita vontade, e é isso que precisamos, seja qual for o jogador que entra em campo, o importante é que faça o melhor trabalho para o Grêmio, tem que estar todo mundo junto, todo mundo feliz, e jogando no mesmo time, que é como estamos agora, a verdade, estamos muito contentos por isso. Caneman, aqui no fundo da direita, boa tarde, duas perguntas, uma está conectada na outra. O que o Renato passou para você sobre a Catimba do Palmeiras, que é um time que tem a cara do Luiz Felipe Scolari, jogadores que ficam o tempo todo reclamando da arbitragem, o André esteve aqui há pouco, disse que após o primeiro gol do Palmeiras, do Dudu, os jogadores ficaram caindo no gramado, ficaram catimbando, como é que vocês estão se preparando para isso? O que o Renato passou para vocês em relação à arbitragem argentina, se é melhor para um jogo desses, que pode envolver Catimba dos dois lados, ter um árbitro de fora e não um árbitro brasileiro? Falar sem filtro, acontece futebol, os límites não votamos os jogadores, são os juízes que fazem esses límites, tem que ver amanhã qual vai ser o nível de tolerância com respeito ao Palmeiras e ao Grêmio, com respeito aos outros times, mas é algo que eu não posso te responder, nós temos que jogar, tentar falar também, tentar demonstrar nosso incômodo em alguns lances, eles vão fazer o mesmo, é normal, mas o juiz é que tem que votar os parâmetros do jogo. Cariman, da vitória de vocês contra o Atlético Paranaense, também uma competição de mata-mata, fica alguma lição, fica algum aprendizado, dá para usar aquele jogo como parâmetro? Acho que tudo sirve, jogo de Copa do Brasil, mata-mata, o jogo do campeonato, acho que aprendimos que se estamos focados 100% e entramos num limite físico, jogar num limite físico que nós fizemos contra o Paranaense, por mostrar um jogo, acho que contra o Palmeiras também foi assim, desse jeito, somos um time duro, somos um time difícil, temos que entrar desse jeito, jogar fisicamente forte e também com a bola, mas com a bola todo mundo sabe que temos jogadores que fazem isso, mas vamos tentar amanhã entrar mentalmente focados, fazer um jogo físico e também técnico para tentar dar a melhor cara do Grêmio amanhã. Para mim, enfrentar time brasileiro, argentino, paraguayo, uruguayo, em quartos de Libertadores, se não estou equivocado, é difícil. É difícil, talvez algum time tenha mais nome que outros, jogadores mais nome que outros, mas nessa instância qualquer erro te deixa fora, então eu sempre intento entrar do mesmo jeito, seja qual for o rival, e tento dar o melhor de mim. Como falei anteriormente, temos que entrar focados, entrar e jogar fisicamente, temos que estar no limite, e também, tecnicamente, hoje em dia tem que jogar desse jeito, senão quem joga em um nível abaixo vai dar uma brecha, e nós não temos que dar essa brecha. Amanhã vamos tentar sair desse jeito para continuar com os bons números, mas às vezes eu não sou muito amistade dos números, mas tomara que continue assim. Obrigado. 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 Obrigado.